alô pessoal forte abraço a você que acompanha o canal mais um vídeo para você aqui e essa parte daqui é uma partida clássica que é importante que todo jogador iniciante conheça e até o jogador que está intermediário ou até avançado conheça ou até relembra que é a partida de Bob Fischer contra Rubin Fein em que é jogado por Bob Fischer o gambito de Evans gambito de Evans ele é importante pelo controle do centro do tabuleiro ele foi me ensinado há mais de 20 anos pelo professor Silvio Rezende no Rio de Janeiro e aqui nós vamos dar uma olhadinha em como que acontece o gambito de Evans tá então tá aqui o abertura italiana muito comum tá já conhecida de muita gente e aqui tá aqui B4 depois depois do bispo C5 das negras B4 então essa aqui é a partida que do Bob Fischer contra Rubin Fein tá foi jogado B4 pelo Bob Fischer e aqui Rubin Fein capturou capturou o peão e aqui C4 jogado por Bob Fischer e Rubin Fein joga bispo em A5 ele poderia ter jogado também o bispo em E7 poderia ter jogado o bispo em C5 novamente tá mas nessa partida mas nessa partida foi jogado o bispo em A5 e aqui avanço de D4 é captura D e depois o rock das brancas aqui o peão captura e depois do peão capturar a dama entra em em B3 essa posição aqui de de bispo em C4 e Dama em B3 ela também é vista na famosa partida de Paul Murph Paul Murph que é a partida da ópera tá é importante vocês pesquisem também eu acho que eu já botei no canal aqui se se já tiver colocado eu coloco na descrição desse vídeo e porque esse ataque aqui ele é bem ofensivo tá da das brancas contra as negras o bispo em C4 mas então continuamos aqui Dama em B3 a Dama nas as negras vem para E7 e agora cavalo captura C3 depois de cavalo por C3 temos cavalo das negras em F6 e agora temos cavalo em D5 cavalo entre E5 agora troca de cavalos tá cavalo das negras captura o cavalo e o peão captura o cavalo ameaçando o cavalo tá de tá ali em C6 e aí é que eu falei ele joga o cavalo em D5 não sei se foi boa jogada tá porque deu margem para muito ataque isso aí tá depois disso foi isso joga aliás em E5 E5 tá cavalo captura e Dama captura Dama captura E5 agora bispo vem para B2 a Dama vem para G5 e agora H4 de Bob Fischer depois de H4 o bispo vem aqui atacando que atacando não não desculpe a Dama captura o peão antes de mais nada de H4 e agora sim o bispo captura o peão de G5 e a torre vem atacando o bispo depois de torre atacando o bispo a torre aqui de F vem para E1 com cheque tá o rei vem para D8 e depois disso que tem a jogada fatal o golpe o golpe de Bob Fischer que é a Dama em G3 e é isso aqui é interessante porque você vê no caso de de Dama por Dama aqui se a Dama captura o bispo aqui da das Brancas vai vir aqui ó e cheque mais não vai nem haver troca de damas então ali já veio com desistência já tá aqui quando quando a Dama Branca entrou em G3 já houve a desistência de Rio Binfine finalizou o jogo aí tá então você vê que o jogo foi com táticos muito bem interessantes tanto em em coluna como diagonal e vou deixar na descrição o link do da partida que eu puxei do TS Games para você analisar no teu ritmo aí no teu tempo tá e essa partida assim como outras de tendo Kasparov contra Anand Kasparov contra me fugiu o nome aqui mas um inglês também que é aquela rival de Kasparov também jogou essa abertura aí Nigel Short Nigel Short também jogou essa partida contra Kasparov jogou essa abertura aí e então e e a a a imortal né uma das imortais de Anderson que é sempre viva Evergreen de Anderson Anderson que foi contemporâneo de Paul Murph um alemão contemporâneo de Paul Murph que ele também tem a parte da maravilhosa que também tem um sacrifício de de dama no jogando gambito de ervas forte abraço para você aí que acompanhou o vídeo e até a próxima e aí e aí e